Uma das perguntas mais frequentes aqui no CineTop é quando o Godzilla Minus One vai chegar numa plataforma de streaming e qual seria a data? Pois é, galera, notícia bombástica, viu? Já tenho pra você qual vai ser o streaming e vou te falar, viu? Não vai demorar muito, nem 24 horas. Então, fica ligado até o final desse vídeo. Eu sou o Lucas Lopes, vem comigo! Fala, galera! Tudo top? Galera, é isso aí, ó. Godzilla Minus One está chegando, galera. Está mais próximo do que você imaginava. E eu vou falar, viu? O que mais tinha aqui no CineTop era comentário, ó, perguntando quando o Godzilla Minus One vai chegar no Brasil dublado. Pois é, hoje eu te respondo isso. Mas antes de falar sobre isso aqui, ó, não se esqueça de deixar aquele super like pra fortalecer. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa as notificações porque aqui, ó, eu te mantenho super bem informado. Então, se inscreva aí. Dito isso, galera, a gente tem que ressaltar aqui que Godzilla Minus One não foi apenas um filme de monstros, tá? Foi um filmaço. Chegou a ganhar o Oscar, galera. Não é pra qualquer um, viu? Godzilla sendo representado, ó, na cerimônia do Oscar. E Godzilla Minus One foi simplesmente premiado, galera. É isso aí, ó. Godzilla Minus One chegou, galera, com um filme dramático mostrando uma parte da guerra. Já dei a crítica aqui no canal. Já falei que o filme foi muito bom. E aqui, a parte dramática, a parte dos humanos funcionam muito bem nesse filme. E, certamente, com esse sucesso todo e com esse filme muito bem trabalhado e dirigido, todo mundo queria ver esse filme, mas aconteceu uma coisa muito estranha, tá? O filme não chegava em nenhuma plataforma de streamer aqui no Brasil. Aí os fãs estavam pirando, galera, porque não dava pra assistir. E algumas pessoas descobriram a maneira de assistir esse filme. Eu posso dizer que meio que legal, mas é que não era dublado, galera. Mas vai chegar dublado pra você. E sabe que dia que vai chegar, galera? Amanhã, viu? Dia 1º, galera. Isso aí, hoje é dia 31. E amanhã esse filme já chega numa plataforma de streaming, tá? E você sabe qual é a plataforma de streaming? Eu vou te revelar que agora você não vai acreditar. E a plataforma de streaming que ganhou a corrida pra trazer Minus One É a nada mais, nada menos que a própria Netflix. É isso aí, galera. Quem tem assinatura da Netflix, a partir de amanhã, dia 1 do 6, já vai poder assistir Godzilla Minus One. Agora me fala aqui, ó. É uma notícia sensacional, não é? Deixa aqui nos comentários o que você acha. E me diz aqui também se você já assistiu Godzilla Minus One e qual é a nota de 1 a 10. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Você tá satisfeito, hein? De assistir de novo o Godzilla Minus One, porém agora na Netflix, ó, com alta resolução? Pois é, galera. Agora é a oportunidade. E se você gostou desse vídeo e dessa informação, não se esqueça de deixar aquele super like pra fortalecer. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa as notificações, porque aqui no Cinetop eu te mantenho super bem informado, hein? Então se inscreva aí. E é isso aí, galera. Eu queria agradecer você, ó, por ter ficado até o final do vídeo. Como eu sempre falo aqui, ó. Você é muito importante aqui no Cinetop. Um grande abraço. Tamo junto. Tchau.